Música de introdução Eu nem sei comprar estas rochas, como é que elas estão aqui? Não, como é que eu nego? Wish me luck Alô meus caros seguidores, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e o que é que eu me lembrei? Hoje eu vou abrir as portas dos meus armários da casa de banho e da cozinha, da dispensa Primeiro porque vocês adoram vídeos de arrumação e de casa, eu sei, vocês adoram... Eu também, não, por acaso não adoro, vocês são cuscos E o que é que vou tentar fazer? Reorganizar isso tudo para que seja mais fácil de encontrarmos algo Ou se calhar esteja passando validade Portanto, é o vídeo de hoje Portanto, para lá primeiro à casa de banho Eu estou com este sorriso, mas eu não estou entusiasmada Ok? O que é que está entusiasmado? Pode limpar armários? Eu não Mas vocês estão, estão só a vir O que é que foi Maggie? O que é que foi? Entretanto a minha gata é sempre achata do costume, não é? Do que é sempre Beber água do vídeo, não é, meu amor? Ainda estou até limpei o vídeo, é? Sério Podemos mesmo comprar uma fonte para estes animais fofos A minha ideia é primeiramente retirar tudo fora do armário Depois olhar para tudo e ver o que é que eu quero manter, o que é que eu não quero manter Estou com uma vontadezinha que nem vos conto É assim, onde é que eu pôr a câmara? Eu nunca gravei assim na casa de banho, isto é este tamanho Dá para cima de dar-me o cu do ginásio Eu não fazia ideia que cabia tanta coisa dentro deste pequeno inofensivo armário Portanto vou-vos mostrar o que é que eu tirei do armário Portanto foram todas estas estrelhas que eu tirei dentro do armário Uma coisa que eu não referi é Eu não sou nenhuma preta em arrumações, ok? Eu vou arrumar isto conforme eu acho, fica mais ao nosso jeito Fazer o meu melhor Enfante Digam-me que eu não sou a única que tem assim tanta coisa dentro dos armários Então, por hoje que eu vou usar para as porteleiras Eu acho que isto não é o mais indicado para as porteleiras Mas como ele diz multiusos e desinfeta Vou usar o Sanitolo com preço bem Portanto fica cheiroso, desinfeta o ligo Confesso que agora para mim vem a parte mais complicada Eu olho para isto e eu acho que tudo é necessário Eu acho que isto é demais Tenho aqui outra caixa que eu trouxe também lá do Lidl Que eu acho que me vai dar muito jeito Para colocar aqui, por exemplo, estes produtos que eu vou comprando quando estão em promoção A sério que está aqui um penso Pronto, em stock, nesta caixinha Portanto, eu espero caber tudo, para ser sincera Wish me life, bitches! Então, nesta caixa já tenho tudo o que é material de stock E eu estou a ver que eu tenho aqui bués Estes produtos de cabelo do supermercado Que eu já nem me lembrava E eu andar a comprar que era estaço Espetacular Por exemplo, isto aqui Isto está basicamente cheio Mas eu já tenho isto há tanto tempo Isto é validado, esperem lá Vem? Validada 2019 Isto já passou de validada em um mês tempo Assim como estes produtos que estão assim Semi-abertos Isto é o que faz ter tanta coisa em casa Vocês vão abrindo E vou deixando ficar O segundo tipo de artigo que agora eu vou organizar É, por exemplo, aquele kit de primeiros colos Que temos aqui várias coisas Temos, pronto, temos medicação Então já organizei este acrílico que é do IKEA E, por exemplo, eu tinha estas duas caixas Por exemplo, estas com gases e este com sorriso lógico Eu acabei por meter então aqui Tirei das caixas E as gases estão aqui Ou seja, não ocupa tanto espaço E ficou tudo organizado E já se está a compor, ah pessoal Que maravilha Por exemplo, já tenho estas máscaras aqui há algum tempo Que elas próprias já secaram por dentro Portanto, minha mala em vestido Por aqui eu acabei por não gastar Um facto é engraçado É que eu tenho ali um tampões ali atrás Só que a realidade É que quando eu comprei isso Eu acabei por nunca mais usar Porque eu uso o coco menstrual Está aqui neste Nesta saquinha E pronto, olha, agora ficam ali Sei lá Também não os vou deitar fora como é óbvio, não é? Eu pensava que a pior parte tinha passado Mas não Eu ainda tinha esta caixa Cheia de trampa aqui Tipo, tenho aqui algumas toucas Porque às vezes quando vamos a hotéis ou assim Olhem, tenho aqui a Clarassonic Coitadinha Ai, está tão porquinha Que vergonha Tenho montes de carregadores É de Clarassonics É das escovas de dentes Finalmente já tenho o armário todo organizado E vamos lá ver Pessoal, estou tão orgulhosa Acabou por cá tudo muito mais organizadinho Portanto, vou recapitular Aqui tenho os estoques Andam ali atrás ficou tipo, a farmácia Não sei como é que vocês davam Tipo, o que é que primeiro se corre fazendo assim Tenho ali um bocadinho de gel das mãos Para depois colocar ali Dois de cabelo E uma máscara Portanto, ali tenho os pensos, os tampões E o meu copo menstrual E a caixa que fiquei mais contente de organizar Porque esta aqui Acabei por deixar só aqui o secador As escovas e as tocas Que atrás dos papéis higiênicos está Então, aquilo que eu uso com menos frequência Que são os cabos para carregar as máquinas E tudo mais Portanto, fica aqui Escondidinho E pronto Aqui é os toques com vocês Se viram E estou mega contente Aqui temos então a caixa Para... Algumas coisas vão fora E outras coisas vão para o outro armário Da casa de banho comum Dizendo assim Ah pessoal, eu estou com zero vontade De arrumar isto armário Porque ele está muito... Que ótico A minha cozinha é um bocado irónica Porque ela até é demasiado grande E eu tenho pouca arrumação Mas isso há de me levar Porque nós queremos meter aqui uma bancada Com mais gavetas Porque... Eu gosto de tanta coisa Antes de vocês Busmitarem o que está dentro do meu armário Tenho a dizer que esta casa Não é uma casa extremamente saudável Mas também não é extremamente Não saudável Tenho a certeza que é um armário Completamente normal Como é a vossa casa Portanto Bora lá Portanto Esta é a realidade do meu armário Eu tenho um problema Que é chamar taparuers Eu não tenho onde arrumar tanto taparuera Então vamos começar pela bordeleira de cima Aqui temos a fritadeira elétrica Torradeiras Uafaleiras Tustadeiras E tudo e mais alguma coisa Pronto Aqui está um caos Basicamente Pessoal a sério Não julguem Isto são coisas que nos dão De presente Vocês veem Eu tenho aqui um pouco de farinha Tipo Esses são mesmo jabardolas Aqui atrás temos os capuchinhos Porque eu sou mega fã de capuchinho Adoro O meu favorito Claramente que é o de chocolate Porque eu adoro coisas doces Aqui nós guardamos o pão de forma Torradas Bolos Ovos Leite E pronto E muita Por acaso Esta pordeleira É É só coisas boas Aqui pessoal Vocês não se deixem enganar Porque Há aqui uma realidade Que é Nós nesta casa Raramente Bebemos Bebidas alcoólicas Coisas que vão oferecendo E vai-se aqui amontoando Portanto eu estou urgentemente A precisar de amigos bêbados Para convidar cá para casa Porque nós não damos conta do recado Vá Vemos conta do recado Este licor Trouxemos a Serra da Estrela Que é bem da bunda Castanha Mas ainda tem um bocadinho Uau eu tenho aqui óleo Porquê? Pronto olha eu tenho óleo Tenho azeite Tenho aqui as cenas da Prozis cá atrás Nota se está a ter muita utilidade Por isso é que lá está atrás Caixas de café Esta lata não faço ideia Eu quero que tenha Qual a agenda que eu na altura comprei Mas depois fiquei reticente em tomar E então ficou ali E eu já nem me lembrava das gavetas Meu Deus Massas Pastas Banzai Isto é o quê? Olha eu nem sabia que estava aqui milho Olha ainda está aqui massas Quando fomos a Itália Ai Jesus Christ E aqui então Conservas Coisas Coiso Isto está aqui porquê? Pronto Temos tudo um pouco Aqui deste lado E tenho tipo assim Para fazer doces e sobremesas É muito raro Portanto eu não sei se daqui E está ali já não passou uma coisa de validade Mas vamos viver Eu não sei mas estas bolachas Já estão aqui há tanto tempo Eu nem sequer comprei estas bolachas Como é que elas estão aqui? Na Concarneco Wish me luck Então já tinha aqui Estes gacinhas que estavam naquela parteleira Entretanto falta-me então limpá-la Mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? É que por exemplo Olhem Temos aqui um frasco vazio de mel Que é daquelas cenas Ai tá vou guardar porque Depois é de precisar Mas provavelmente até preciso aqui Para juntar depois aqui Os meus fresquinhos Isto é uma vez que comprámos mel Em último recurso Porque estava a precisar Só que isto é mel de supermercado E mel de supermercado Esqueçam Vocês podem ler Tentarem encontrar um verdadeiro E esqueçam Estes mel Isto parece que tem roboçados aqui dentro É terrível Outra coisa Isto que está aqui Oh meu Deus Eu não acredito deixar-me estragar isto Certeza Qual é a validade? Uuuuh está tudo sujo Qual é a validade isto? Olha também não passou assim há tanto tempo Isto aqui foram coisas que trouxemos de Itália Olhem Isto são coisas que os nossos amigos também trazem Chocolate do leite é uma coisa Que eu tinha muito hábito de usar em casa da minha mãe E agora nem sequer consigo meter chocolate no leite Agora vemos aqui a mais vida vegetal É raro bebermos leite Olha está aqui um bloco de notas Um post-it Opa a sério Ah já estava a precisar de umas caixas novas Entretanto já esvaziei a terceira parteleira E agora tenho aqui estas caixinhas todas para organizar E era aquilo que eu estava a imaginar Porque Temos aqui Há um Que vai ficando A gente Ah e tal a gente vai comer Não Nunca ninguém come esta parte certo? E está aqui um pacote de batatas fritas aberto Deixa-me ver se isto ainda está bom Não, não passam Já estão molos Portanto já temos aqui a nossa caixinha com as espadas Porque eu adoro muito fazer atum com maionese Pronto Aquela pasta de atum é muito bom com estas torradinhas E por aqui temos aqui alguns bolitos Que de vez em quando Não nos deitar em casa Quando sempre com pressa Ou acontece alguma coisa Ou quando nos dá aquela gula Porque Ya Quem nunca Agora esta caixa É a caixa Das coisas quando o pessoal vem cá a casa Que é Mendoins Que é salgadins Aliás Estes salgadins são tão bons Estes amendoins Por que eu não posso comer? Estas são caixas que eu vou aproveitando aqui a colar E às vezes até passo nas chapaterias e peço as caixas E eles dão na boa porque Elas acabam por aí fora E dão super agente aqui nos agrares da cozinha Depois também temos aqui nozes Amendoins 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 Passos Olha, ainda tenho aqui aveia Estar a acabar por encher O meu frasquinho Tenho aqui um frasco vazio E tenho esta caixa aqui de quinoa Encertada E vou acabar por Colocar aqui Agora vamos à última parteleira Eu estou aqui a beber E eu não vale a pena estar a tirar isto A não ser que seja para limpar Mas isto nem está assim muito sujo aqui Portanto eu vou E vou assaltar esta parteleira Para que é que eu vou estar a tirar todas estas garrafas Para voltar a pulas todas aqui? Isto é o quê? Ah, isto é a caixa da balança Olha, isto pode ser daqui Pronto Bem, eu deixei Ginge adobites, licor de irão E carolando aqui à frente Porque é as únicas vidas que eu gosto Para ser sincera Agora aqui Oh meu Deus Isto já deve estar tipo com sabor a ranço Meu Deus Olha, a lata está vazia Nem sequer tem nada Que lindo Por que é que eu tenho aqui um pacote de maizina? Hum Estas caras eram tão boas Olha, já sei qual é que vai ser a utilidade que eu vou dar a esta lata Eu vou colocar Os caramelos Porque geralmente isto vale sempre um bocadinho Por mais proteção que coloque Assim fica ok Eu não faço sujar o móvel nem nada Agora chegou a ver essas gavetas Eu não sabia que tinha aqui tanto cuse-curse Estou a arrumar a gaveta de nos enlatados e assim E encontrei isto Um pacote meio aberto de folha de lasanha Massa lasanha Então já finalizei as gavetas E é engraçado que o facto de termos isto aqui muito mais organizado Dá-nos uma percepção muito melhor do que é que nós temos a mais O que é que nos falta Por exemplo, eu aqui meti a farinha de amêndoa Se o seu cara é mais cavado Se o seu cara é normal Vou fazer uns bolinhos se for preciso Cuscuz, arroz Pronto, e assim é muito mais fácil Quando depois fomos às compras Na de baixo temos enlatado, atum Eu, por exemplo, não fazia ideia Que eu tinha tantas latas de milho Esta fila toda é só de latas de milho Como é que é possível? Aqui tem o papel vegetal Prata, filme Aqui meti alguns pacotes de bechamel De natas Pronto, aqui coloquei esta alete de chocolate Pacotes de gelatinas Que eu tirei da caixa porque se ocupava menos espaço Latas de atum E tenho aqui uma de leite condensado O que está aqui a ficar à volta Ai, está aqui um pacote ainda de farinha Bolas Eu acho que agora sim cheguei à parte pior Porque Olhem, mais bebidas aqui Mas pronto, meu namorado sempre bebe este tipo de bebidas Mas por exemplo, eu tenho imensos Coisas, é batedeira É triturador É varinha mágica Sei lá É alho que fica duro que nem um calhau Ai, eu sério Eu tenho mesmo que ver uma maneira de me organizar Ou distribuir pela restante cozinha Porque Essas cenas de aparelhos não está a ser muito fácil Até porque é uma coisa que nós usamos todos os dias E convém estar De uma maneira prática Porque eu sei que se isto não estiver organizado Isto vai fazer cacos daqui a um tempo Basicamente aqui deste lado, gente Deste lado Eu tenho que dar aqui uma organizadela Porque Mas isso é muito rápido Porque isto são sacos São sacos que estão aqui Que facilmente se arrumam Também têm as vassouras Primeira parteleira Cheque, está vazia Isto é o ponto de situação Muito duro, estou para ver E tenho que arrejar da mesma forma Ai, esta bandolete Não está a furar os neurónios Então É com muito gosto Que finalmente Acabei de armar Todo o armário Sabe? Talvez muito contente E não há nada Com um bocadinho de presença Para organizar Portanto Bora lá ver o resultado final Os tapareiros Acabei por empilhá-los assim E tenho aqui as tampas Ficou assim nesta caixinha E ali atrás Ficou aquelas Aqui tem as cebolas O sal O óleo de coco E tenho aqui os temperos Depois acabei por organizar Uma caixa para acessórios E outra caixa tipo O que tem? Vá! O triturador E assim Aqui está uma batedeira E é muito engraçado Porque ele É muito raro de beber Mas Fazemos sempre questão Ter cá em casa E ele gosta muito Por exemplo Da bandida do pomar E depois também Temos ali mais outras Atrás E pronto Na última parteleira Temos ali um extintor Que acho que é sempre importante Ter Mas também Costumo colocar aqui O meu caixote do lixo Pronto Aqui Nesta caixa está o que? Mais cervejas Daquelas tipo artesanais Pronto Aqui tenho tipo sacos Tenho aqui umas lancheiras Já organizei os sacos Dentro dos sacos Que eu tinha comprado estes Estes cabidinhos tipo nos chineses Provavelmente E consegui arrumar esta batedeira Que é aquelas que tem tipo um balde Que giram sozinhas Que de um imenso jeito Consegui organizar aqui em cima E coloquei aqui o azeite e o óleo Uma cesta E estou muito contente Entretanto fui encontrando isto pelo caminho Este Wesley E pronto Já está tudo muito mais arrumadinho Acabei por encontrar esta lotinha E coloquei assim Aquelas 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 bolinhas Para decoração Aquele granulato de chocolate E pronto E estou mesmo muito satisfeita Que orgulho Em vez de estarem a fazer scroll no Instagram o dia todo Mantenem este cozinho E vou arrumar gavetas Não sabem o bem que vos faz E assim que vou terminar este vídeo Espero que vocês tenham gostado de ver Organizar estes dois armários que estavam mesmo mesmo a pressar Eram os mais urgentes Desculpem este vídeo ter saído com um dia de atraso Mas foi por uma boa causa Portanto espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Veja-me a estar no próximo vídeo Fiquem aqui no vídeo Yeah! Viva o Vitor De um aoório Targonizado Tchau!